A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele disse que eu vou fazer a parte da tradução e ele vai começar mostrando umas obras dele ele tem bastante fotografias e conforme ele foi explicando eu vou traduzindo para vocês É interessante? É interessante? É um prazer para eu estar aqui pessoalmente em Florianópolis, meu primeiro tempo em Florianópolis. Eu vim para São Paulo duas vezes com a Fórmula 1. Eu vim lá. E foi feita a pergunta, né, Mark? Aqui de Florianópolis, do Brasil, o que te inspira para fazer uma obra de arte? O que te inspiraria para fazer uma obra de arte? Eu vou falar sobre... É um privilégio especial para mim, de vir aqui. O espírito é incrível, é infecção. E a cor, como falamos antes. Então, a combinação das duas. A gente faz uma cidade. A comunidade faz uma cidade. Então, eu quero capturar esse espírito em minha pintura. E as cores, eu quero dizer, é incrível. As cores. As cores de carnaval. Em uma obra, em desenvolvimento de uma obra, captaria o espírito da cidade. O espírito das pessoas que moram na cidade. E as cores. Estou bem impressionado que agora, em época de carnaval, tem muitas cores pela cidade. Então, ele captaria todo esse contexto. Então, obrigado pela entrevista. Muito obrigado. É meu prazer. Um grande prazer. Então, obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Mark Dickens para vocês, o grande artista plástico da Fórmula 1. Como gostei? A cidadeierungs Faltaulau é uma cidade muito importante em quando eu falo tecnologia da Fórmula 1 e um circuito da Fórmula 1. Está muito feliz de estar aqui. Meです, muito agradeço. É muito feliz de estar aqui. Me divertiu também. O meu orçamento de Fórmula 1. Posso fazer em하기 Based on the Magnificia Max. Então eu sempre me abençava com mapas de viajão, desde a idade muito cedo, e eu costumava desenhar mapas de casa da minha mãe, e infuriando o pai. O pai dele era proibir a idade todo, publicava mapas, então ele promoveu com isso desde criança, se movendo angústia por isso, e ele costumava desenhar mapas desde muito pequeno, conforme essa ligação que ele tinha, e inclusive nas paredes de casa, que deixavam o pai dele curioso. E isso é uma forma de criar nosso viajamento de gênero. Que eles pudessem enliquecer o trabalho, e aí ficou mostrado bem particularmente os detalhes de cada time, e cada cultura, exatamente com as características. Eu pegava alguma coisa que a gente tirava de foto, e o sketch aqui que a gente recolhia das cidades, mas ainda protege de margem. Então, nós começamos em São Paulo, que deveria ter traído pelo mundo. Eu só vejo ao redor do mundo. Ele começou em São Paulo. E aqui tem Kyoto, que é um grande escritório, e os portugueses amam. Ele chega na São Paulo, e a história visual. E ele tenta revelar que, de fato, o que é icônico em cada cidade, e o que marca, o que é característico. E tem alguns anedotes visuales. Então, eu desenvolvi um relacionamento com várias galerias, dentro dessas cidades, e eu fui convidado para exibir em diferentes cidades do mundo que hostam F1 races. Todas as cidades são muito lindas, e ele foi retratando, e ele acabou criando uma relação com as galerias das cidades. Então, até hoje, elas convidam ele para exibir, porque ele ficou conhecido nas cidades conforme ele faz as obras. Então, durante o meu tempo com o F1, eu trabalhava em espaço, dentro de cada race. E eu sempre senti que havia espaço para criar um evento art, Mesmo que foi um lugar como um lugar de galerias, e muitos trabalhos seriosos foram passados. Conforme eu fui trabalhando com a F1, o Pedro fica chamando a atenção dele, que é onde acontecem as corridas, onde ficam os jornalistas, os pilotos, e algumas as empresas que ele tiver, eu gostaria de trazer, e inclusive convidar as pessoas da F1 para vir, que tem essa proximidade, com o Bernier, que é uma esposa dele brasileira. Então, eu gostaria de fazer esse convite, ficaria mais fácil para ele vir. O que é isso? Isso é muito interessante, muito interessante. O que é o Rauschenberg? O que é o Rauschenberg? É o Rauschenberg? O Rauschenberg? O Rauschenberg? Vamos ver como se fosse uma retrospectiva, uma grande retrospecção, o Tate, o Tate moderno. Nós queremos que ele venha, nós já estamos nos arquitetando numa conversa que tivemos aqui, e eu tenho certeza que para o máximo será um prazer recebê-lo, para o público será um presente, porque eu tive a oportunidade de conhecer, além do grande artista, um grande ser humano. A impressão que mais me passa é, ele não precisa de idioma para se comunicar com o mundo. Ele se comunica através da feição, da história de eu estou aqui para dar, estou aqui para receber. É o problema que vai receber, e vem também com a proposta de além de trazer à disposição, fazer um trabalho com criança carente. O que para a gente aqui, eu enquanto presidente da fundação, é um trabalho com o público, procurando trazer essas crianças para dentro, porque eu digo que elas têm no estado do barco. Então, eu acho que essas duas coisas serão presentes, e estamos costurando para que, em viados de janeiro, em 2016, a gente possa ter ele a minha disposição. Obrigada. Aplausos 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 Tchau, tchau.